Música Foi tão bom te conhecer Tão fácil de querer Que se não tiver com tanto tempo É bom te encontrar Quem sabe feliz Com a mesma alegria De novo Mais uma vez, amor Te abraçar Sim, verdade E aí Sobre o amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luz da cidade A seu vento O fogo das paixões Não vai ver a mar No verde azul No rio De chameiro Mais uma vez, amor Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar O fogo das paixões Mas sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luz da cidade Coisas do amor E uma nova saudade Coisas do amor E uma nova saudade E uma nova saudade Coisas do amor Coisas do amor Coisas do amor E uma nova saudade Coisas do amor E uma nova saudade Coisas do amor Legenda Adriana Zanotto